Música Minha focação era ser interessa. Eu tinha assim desde menina uma coisa quente. Dizem que as pessoas que tem isso morrem cedo. A Leila tinha isso. Eu também tinha. Mas como você tem notado, eu não morri cedo. Eu continuo intensa. Eu tenho um amigo que diz que eu sou melhor do que todas as namoradas juntas. Esloga a palavra, pô. Vulgar, não é mesmo? Quer dizer, eu sou vulgar. E as outras é que são revolucionárias. Olha, cara, revolucionário não é aquele que diz não, mas sim aquele que faz. Eu fui uma das primeiras a ter coragem de ser mãe solteira. Por que você acha que eu vim embora? Você não sabe a barra que era? Mesmo no Rio, em 61, quando as pessoas iam praia com o maior de duas peças, o pessoal não dava mole, não. Chamava mesmo, era de puta. Foi isso, hein, Pajé. Você já imaginou ser mãe solteira em Pajé? O pai até que era um comerciante quis assumir. Mas eu não quis. E vim embora. Deixei meu filho por uns tempos, com a irmã solteira, que já tinha os filhos crescidos. Por fim, mamãe passou a tomar conta dele. Passaram tantos anos. Mamãe sempre manda fotografias dele. Ele tá quase um homem. Mas eu nunca quis nada de ninguém. A não ser profissionalmente, porque ou é no amor que você dá tudo que tem, ou não é no amor que você tira o máximo que pode.